Bom dia! Hoje são 14 de setembro de 2019, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Vou trazer aqui mais um erro atribuído a Jesus, certinho? Muito bem! O espanhol Juan Arias, teólogo, filósofo, psicólogo, jornalista, escritor e especialista em línguas semíticas, em seu livro A Bíblia e seus segredos, ano 2004, editora objetiva, na página 30, entre outras coisas, escreve o seguinte, Abre aspas. É lógico, portanto, que a Bíblia apresente erros e contradições, exageros e mitos misturados com fatos reais. Fecha aspas. Veja, neste artigo, mais um erro bíblico clássico atribuído a Jesus. Quando me refiro a Jesus, não estou tratando do Jesus histórico, mas do Jesus que está presente no Novo Testamento da Bíblia cristã. O Jesus histórico é um quase nada. Que isso fique bem claro, portanto. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 25 e 26, está escrito o seguinte, abre aspas. Mas ele lhes respondeu, Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatá, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Fecha aspas. Nesses versículos, Jesus e seus discípulos, num dia de sábado, estão passando por um campo de cereais. Seus discípulos, com fome, aproveitaram para colher espigas. Naquela época, era proibido qualquer trabalho no dia de sábado. Os fariseus viram os discípulos pegando as espigas e foram reclamar com Jesus. Disseram-lhe que era proibido colher espigas naquele dia. Jesus, então, respondeu aos fariseus, dizendo-lhes que eles, os fariseus, deveriam ver nas Escrituras o que ocorreu na época do rei Davi. E Jesus disse que Davi, no tempo do sumo sacerdote Abiatá, com muita fome, comeu os pães da proposição, os quais eram proibidos para o povo em geral. Mesmo assim, Davi os comeu. Na afirmação atribuída a Jesus, existe um erro claro e clássico. Ora, o rei Davi não fez nada disso quando Abiatá era o sumo sacerdote. Vê-se, pois, que Jesus cometeu mais um erro, perdendo sua onisciência. Jesus citou aos fariseus a passagem que está no Velho Testamento, precisamente em 1 Samuel, capítulo 21, versículos 1 a 6. Leia lá. 1 Samuel, capítulo 21, versículos 1 a 6. Ali, o rei Davi comeu os pães da proposição, no tempo do sumo sacerdote Aimeleque, que era o pai de Abiatá. Jesus confundiu o pai com o filho, porque, obviamente, não estava com o texto antigo em suas mãos. Daí o erro. Repito, leia 1 Samuel, capítulo 21, versículos 1 a 6. E você verá ali o rei Davi com o sumo sacerdote Aimeleque, pai de Abiatá. Muito obrigado.